Olá, galera! Aqui é a Rê, eu vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! E mais um belo dia aqui na cidade de Sakura School Simulator. Gente, esse homem é um gigante. Olha isso! Eu fico pequenininha do lado desse moço, gente, da Repair Shop. Olha isso, eu tenho que pular pra poder ficar no... Olha isso! Eu não sabia que tinha um NPC tão alto assim, gente. Parece até que ele tá numa escada, né? Mas hoje eu comecei aqui na Repair Shop porque, como vocês sabem, eu gosto de pegar uns carrões diferentes e ali na loja tem uns carros super diferentes, né? Mas não é isso que eu vim mostrar pra vocês aqui hoje. Eu vim mostrar a nova casa da Girl. Eu comecei aqui pra poder fazer o mistério, né? Pra vocês verem que a casa da Girl tá diferente e tá muito diferente, galera. Muito diferente mesmo. Será que atualizou? O que será que aconteceu? O que é essa nova casa da Girl? Renatinha, me diz logo isso! Vou dizer aí pra vocês. E já vou deixando de palavra secreta, casa, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem em casa vão ganhar um belo e conheceu. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou casa? Então, bora pro game! Galera, eu vou colocar aqui, vocês sabem, né? Que eu gosto combinando com carro. Então, eu vou colocar aqui a cor da roupa. Deixa eu ver. Vermelho com vermelho, né? Que tem que ser. Deixa eu ver se vai ficar. Ai, eu gostei! Ficou diferente! Ficou uma roupa diferente combinando com carro. Gostei. E aí, a gente vai pegar o nosso carro, que não é nosso. Que é emprestado do nosso amiguinho aqui, que ele sempre fica bravo. Da outra vez, eu até levei ele pra pool party, né? Pra gente, da outra vez. Eu dei uma carona pra ele e levei ele pra uma festa na piscina, lá na minha casa. Ele ficou todo feliz. Então, ó. Peguei aqui o carro. Pra gente poder ir lá. Ver como é que tá essa casa nova da girl. Calma, Renatinha. Gente, eu sempre me lasco aqui nos caminhos. Mas eu acho que agora tá certo, hein? Opa! Desculpa aí! Desculpa aí! Aqui o tempo aqui na minha cidade fica variando. É calor um dia? É chuva no outro? Como é que... Gente! Tá dando pra ver já daqui! Peraí, 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 peraí. Olha aquilo ali! Eu vou até estacionar aqui, gente. Ó. Nessa casa aqui do lado. Pra gente não acabar com a graça ali. Meu pai do céu! Tá muito diferente, gente! Olha isso! Gente, tem até uma lojinha, uma lanchonete na frente da minha casa. É isso mesmo? Gente do céu! É! Ô, meu pai do céu! É uma lanchonete de comida japonesa! Quem ama aí comida japonesa? Gente, temos piscina! Meu pai do céu! Essa casa da girl nova tá muito tudo! Temos piscina com boias, galera! Olha que topzera! Piscinas com boias! Eu adoro! Aliás, eu vou fazer até o seguinte. Eu vou chamar a Mil pra vir aqui. Eu vou chamar a Mil. Eu tenho certeza que ela vai gostar, né? De vir aqui pra piscina. Né, galera? Vem, Mil! Tudo bem? Gostou da piscina, filha? Chamei minha filha, galera, pra vir aqui. E vou aqui agora pedir pra ela esperar. Ah, pra gente poder fazer o tour aqui. Espera aí! Curte a piscina! Eu sei que você não tá com a roupa apropriada, né? Mas tudo bem! Gente, piscinão! Piscinão na casa da girl, galera! Ô, ô! O que que aconteceu? Piscinão na casa da girl! Topzeira, gente! Olha isso! A casa da girl tá completamente diferente! Gente, piscina! O chão da piscina que tá meio estranho, né? Tem umas pedrinhas e tudo mais! Mas tá bonito, gente! Aí tem a bike aqui. E como eu tava falando pra vocês, parece ser... Tem até uma maquininha de venda. Olha! Que vende refrigerante e tudo mais, gente! Vocês tão vendo ali, ó? Vendendo Coca-Cola! Gente do céu! A girl reformou a casa e ainda fez um negócio na casa, né? Será? Ó! Tá vendo, ó? Com comida japonesa vendendo na frente da casa. E a girl trabalha aonde ela mora já. Aí fica na piscina e a galera chegando aqui, né? Vendo todo mundo na piscina. Não faz muito sentido, né? Mas eu gostei. Eu gostei. Vamos continuar vendo? Aqui é outra parte do restaurante, né? Porque aqui é um micro restaurante. Dá pra entrar aqui? Dá! Olha que massa! Tá fazendo a comidinha aqui, galera! Micro-ondas. Os rolinhos de sushi, os cones, né, galera? Os temaques. Olha isso! Aí aqui deve ser pra gente poder fazer toda a estrutura aqui, né? Fazer as contas e tudo mais. E aqui, pra galera que não quer comer ali na bancada, pode comer aqui bem em frente a casa da girl. Galera, que top! Vamos ver como é que tá por dentro? Aqui fora já tá diferente, né? Mas eu acho que por dentro tá pare... Ai, que lindo! Uma arvorezinha, gente! Vamos ver aqui se tá a mesma coisa. O banheiro... Eu não lembro do banheiro ser azul, não. O vaso. Eu acho que ele mudou a cor do vaso, hein? Aqui tá igual. Meu gatinho continua aqui. Vamos ver aqui o quarto da minha filha. Continua igual, ok? Aqui também tudo igual, gente. Vamos ver o sótão. Não, eu acho que não tinha essa TV aqui, não. Ô, tinha? Comenta aí, gente. Eu acho que não tinha essa TV aqui, não. Vamos ver o sótão pra ver se alguma coisa foi construída no sótão, galera? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se alguma coisa foi construída no sótão. Parece que não, galera. A gente só consegue ver aqui a mesma vista de sempre. Então, vamos dar uma volta lá fora, ó. Pra gente conseguir ver o que tem de novo aqui fora. Se tem alguma coisa aqui, ó. Aqui tudo normal, beleza. Gente, mas eu amei a ideia porque eu acho que isso aqui também não tinha. Gente, é porque eu não jogo sacra há tanto tempo. Então, tem coisa que eu não lembro se tinha ou não tinha. Mas eu amei a ideia de construir um restaurante no lugar onde você mora. Primeiro, tá com fome? Você pode comer no seu próprio restaurante. Segundo, você não precisa gastar dinheiro com transporte pra ir onde você trabalha. Você acorda e tá onde você trabalha, né? Muito topzera. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A Mil tá ali, se divertindo, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Alguém entende coreano, gente? Porque o sacro acho que é coreano, né? Pra poder nos ajudar e dizer o que que tá escrito aqui nessa lanchonete tão topzera. Lanchonete é restaurante, né? Porque tem comida, tem tudo. Vamos ver um pouquinho mais perto. Gente, muito top. Eu quero... Connie! Me manda aí o temaki, por favor. Aí tem uma bikezinha linda. Ai, gente, eu amei. Eu simplesmente amei e achei, assim, o estilo muito topzera. Deixa eu ver se a gente consegue pular aqui. Pra gente conseguir ver a casa bem de longe. Não dá. Eu ia tentar pular ali no boy. Deixa eu ver aqui. Ah, já sei. Vamos pôr aqui a câmera, galera. Pra gente poder ver a casa de longe. Eita, Renatinha, tá fazendo tudo errado. A casa de longe e de cima que eu quero ver, galera. Vamos ver, ó. Vamos ver se a gente consegue ver a casa de longe e de cima. Pra gente poder ver piscina e tudo mais. Gente, olha que massa, galera. Olha que massa a nova casa da girl, gente. Tá muito, muito topzera. Eu amei. Esse lance aí de ter piscina, então... Muito massa mesmo, galera. Vamos voltar aqui ao normal na câmera. E agora eu vou ensinar a vocês a ter essa casa incrível aí também na sua cidade. De Sacra School Simulator, galera. É muito fácil. É muito simples. É um propz. É um propz, galera. E eu vou ensinar agora aqui pra vocês como é que faz pra ter esse propz. Lembrando que pra você ter um propz, galera, a primeira coisa que você precisa ter é uma internet muito boa funcionando, tá? Ah, Renatinha, eu não consigo. Ah, e tem uma dica, gente. Pra você conseguir baixar os propz, muita gente me perguntando isso. Você tem que registrar o seu nome no game. Como é que faz isso? Você vem no menu, vem em propz. Aí, ao invés de estar aqui o Search by Props ID, perto da estrelinha, vai estar um lugar pra você registrar seu nome no game. Aí você clica pra registrar e coloca qualquer um. O meu tá já aqui em cima, Renatinha Sakura, né? Então, primeiro registra, ok? Aí vai te dar a oportunidade de baixar os propz. Então, a gente vai vir aqui logo antes da estrelinha, né? Na parte rosinha. Search by Props ID. Logo antes da estrelinha. E vai colocar exatamente esse número, galera. Precisa ser exatamente esse número, tá? 351-661-772-28823. Vamos dar os créditos pro criador desse propz incrível. É a Kensil Persia, youtuber, galera. A Kensil Persia, youtuber, que fez esse propz aí da casa da Girl diferen... Girl! Da Girl diferenciado com restaurante, piscina e tudo que tem direito. Eu espero muito que vocês tenham gostado, galera. Dá muito trabalho trazer esses propz topzeras aí pra vocês. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí